As Forças Verdadeiras As Forças Verdadeiras Iluminam os Irmãos Meus Eu Venho da Luz da Floresta Eu Venho lá do Céu Sou a Estrela Matutina Eu Desfaço Todo Véu Eu Venho da Luz da Floresta Eu Venho lá do Céu Sou a Estrela Matutina Eu Desfaço Todo Véu Eu Curo Todo Véu Eu Desfaço Todo Véu Concordo e Merecer Sou a Escuridão da Noite Eu Sou Eterno Amanhecer Eu Curo Todo Véu Eu Desfaço Todo Concordo e Merecer Sou a Escuridão da Noite Eu Sou Eterno Amanhecer Eu Sou O Beijador das Matas Eu Sou Toda Energia Eu Sou A Lua Cheia Sou O Brilho do Meio Dia Eu Sou O Beijador das Matas Eu Sou Toda Energia Eu Sou A Lua Cheia Sou O Brilho do Meio Dia Eu Crio Todo Véu E Exporto Todo Véu Ai Eu Sou O Graçado das Matas Minha chama é Lâmina Sagrada Eu Sou O Rei das Trás Eu Crio Todo Véu E Exporto Todo Véu Minha chama é Lâmina Sagrada Eu sou um pedaço O meu arco é sete flechas Eu também viro um animal Meu tambor é de pedra Veio roupa celestial O meu arco é sete flechas Também viro um animal Meu tambor é de pedra Veio roupa celestial Eu sou caboclo, guerreiro Eu sou caboclo e adorado Sou caboclo da vida Eu sou caboclo da viagem Eu sou caboclo, guerreiro Eu sou caboclo e adorado Sou caboclo da vida Eu sou caboclo da viagem Sou caboclo de cristal Que vem do arco-íris Eu sou caboclo e trago ervas Que curam todo o mar Eu sou caboclo de cristal Eu sou caboclo e adorado Eu sou caboclo e adorado Eu sou caboclo e adorado Que curam todo o mar Amém. Amém.